Oi! Voltei! Gente, eu esqueci de mostrar os meus presentes de Natal pra vocês, que eu ganhei, né? Aí eu quero fazer um videozinho pequeno pra mostrar. Olha essa cruz linda que eu ganhei do meu marido. Linda, né? Ele me deu, porque ele não é católico, eu até estranhei ele me dar uma cruz. Mas tudo bem, né? Que vale a intenção. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Olha, galera, o que eu ganhei do meu sogro e da minha sogra. Essa linda penteadeira. Eu tinha outra, mas a outra é muito grande, sabe? Aí eu vou desmontar ela, porque não tem um lugar aqui. A casa é muito pequena. E eu fiquei muito feliz, olha. Porque ela é pequena que nem eu. Ó, meu tamanho. E as coisas que eu tenho aqui, eu já tinha, né? E esses pincéis aqui, eu ganhei de Natal. Ai, como é que bota... Ó. Tá vendo? É pincel. São 12 pincéis. Com essa caixinha. Aí ela abre, né? Eu dividi ela, porque... Pra viajar, pode fechar, né? Mas eu não vou viajar e vou colocar ela aberta aqui. Aí eu misturei com os pincéis que eu já tinha. Que é esse aqui. E o azul da ponta é os novos. Aí tem a outra parte, que é só pros olhos. E também tá misturada com outro pincel, que não tem nada a ver, mas que é outro já tá cheio. Né? Que é só pros olhos. Pra passar sombras, né? Então, foi isso que eu ganhei. Deixa eu ver mais aqui. Isso aqui... Ah, tá. Isso aqui é minha sogra, a letra dela. Todo ano, ela me dá, né? Não tá, né? Tá focando? Então, aí ela me deu essa cartinha aqui, que é um good shine. Não sei como é que fala good shine. Carta de presente, né? Ó. Do Natal. DM. E pronto, né? E essa é a cartinha que eu ganhei. E essas coisas aqui, eu já tinha tudo, né? Minhas bases, que eu uso. Essa nova, ainda não sei. Que é da Maybelline. Essa eu não sei ainda, ela tá lacrada ainda. Essa é a que eu uso. Raramente. Ó. BB Cream. A Garnier. Aí tem outro também. Ó, eu uso qualquer um que eu vejo. Esse outro da DM, também. Que é meu pó. Também da Maybelline. Já tá velho, ó. Tá bem velhinho ele. Deixa eu ver como é que abre aqui. Ai. Pera aí. Ó o meu pó, como é que já tá. Tá vendo? Tá só o resto. Esse aqui é o Blanche. Também velho, meu Deus do céu. Do tempo, não sei nem de que. Aí as minhas sombras. Eu tenho várias, né? Ah, isso aqui é a minha latinha de lixo. Esse aqui é a caixa de chocolate que eu ganhei. Tá vendo? Tá lindo. Esse aqui é o cartão que eu compro o creme. E aí, esse é o meu, as coisinhas, né? Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu. Tá bom? E é isso aí. Feliz ano novo pra vocês. Feliz ano novo pra vocês. Tá bom? Beijo. Tchau.